Depois de assistir um dos filmes ou alguma série da franquia, você com certeza gostou de algum dragão. Afinal, isso é totalmente normal, até porque existem várias espécies e você cria uma certa conexão com o dragão, seja por causa da personalidade dele ou por conta dos poderes. No meu caso, eu gostei muito do Fúria da Noite e desde então ele se tornou o meu preferido. Bom, e se eu te falar que nesse universo existem dragões únicos conhecidos por conta de um fator? Eles são os últimos de sua espécie, dragões que se tornaram raros pelo motivo de não ter nenhum outro exemplar além deles. Bom, como tá aí no título, hoje eu vou fazer uma lista com os dragões que podem ser considerados únicos em toda a franquia. Lembrando que eu vou classificar somente os indivíduos que apareceram nos filmes e nas séries, beleza? Eu sou o Lucas e agora sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. Antes de falar diretamente sobre cada um, eu queria dizer que o Banguela não vai fazer parte dessa lista. Pelo simples motivo de que eu já fiz um vídeo sobre a espécie dos Fúrias da Noite e pra não ficar repetindo tudo a mesma coisa, eu recomendo vocês darem uma olhada depois. Agora pra dar início, eu vou falar sobre o grandioso Buffalord, um dragão da classe Mistério que ganhou fama depois de aparecer em Corrida Até o Limite. Ele com certeza é muito singular, possuindo um visual literalmente único em todo esse universo. O Buffalord é uma grande mistura de animais que, ao serem combinados, deram forma ao seu conjunto geral. Certamente ele ficou conhecido por sua bondade e seu estilo de vida solitário. Afinal, ele é o último de sua espécie e na série é notável que ele vive em planícies e não gosta de ser incomodado. Portanto, o Buffalord é dócil e não se importa em ajudar as pessoas, desde que não seja retirado de seu habitat natural. Não se engane com a aparência dele, pois o Buffalord é muito forte e a qualquer momento pode se auto-inflar, jogando espinhos para todo lado com o intuito de se proteger. Além da força corporal, ele tem ainda um poder de fogo muito alto e uma saliva com propriedades de cura, explicando por que essa espécie foi caçada até a extinção. No caso, os vikings passaram a coletar a saliva dos Buffalords e, na maioria das vezes, acabavam neutralizando eles. Com o tempo, esses dragões foram sumindo gradativamente e, por fim, restou apenas um, que é esse aí que nós vimos em Corrida Até o Limite. Bom, essa espécie é capaz de curar a doença conhecida como Flagelo de Odin. Por isso, o Buffalord se tornou tão raro e acabou virando o último exemplar. Continuando com a lista, nós temos agora o Grito da Morte. Uma criatura aterrorizante que apareceu nas séries de como treinar o seu dragão. Muitos dizem que ele é um asa de titã ou até mesmo um alfa nesse universo. Portanto, o que sabemos é que ele é singular e muito difícil de ser encontrado. Segundo o Perna de Peixe, esse dragão é um mutante gerado a partir do ovo de um suspiro da morte. Foi falado que ele é altamente perigoso e bem mais agressivo do que um suspiro da morte comum. Não é mais novidade que o seu poder principal é baseado em cavar túneis no subsolo e destruir tudo ao redor. Com sua arcada giratória, esse dragão é capaz de levar uma ilha a ruínas, utilizando apenas a sua escavação. Lembrando que ele é naturalmente hostil e não costuma ter contato com os humanos. Desse modo, acabou se tornando uma grande ameaça para os vikings, devido ao seu conjunto fortemente organizado, com um poder de fogo extremo e um preparo corporal de respeito. Lembrando que o grito da morte que apareceu na série Defensores de Berk é o mesmo que também foi mostrado em Corrida até o Limite, revelando que ele é o único mutante dessa espécie. Afinal, foi falado que é muito raro um ovo de suspiro da morte ser gerado com essa condição, fazendo com que ele seja o último exemplar da espécie, por conta de não ter sido apresentado mais nenhum deles. Bom pessoal, dando sequência ao próximo, nós temos o Pula Nuvem, nada mais nada menos que o dragão da Valka que apareceu a partir do segundo filme da trilogia. Ele pertence à espécie Corta Tempestades e ganhou destaque por seu estilo diferenciado, o que lembra bastante uma coruja. Com o avanço do segundo e do terceiro filme, foi notável que não apareceu mais nenhum dragão igual a ele, revelando que sim, ele claramente é único, igual ao Banguela. Nem mesmo no mundo escondido foi possível ver outro exemplar. Então, ele se tornou praticamente lendário nesse universo, além de possuir um conjunto de habilidades incrivelmente especial. O Pula Nuvem é um dragão de porte grande, e de acordo com a Valka, ele é muito inteligente e gentil. Apesar do seu tamanho, dá a impressão de uma fera cruel. Essa criatura provou ser diferenciada com dois pares de asas, um poder de fogo elevado e um reflexo incrível. Como eu falei anteriormente, ele é o único representante da espécie, e por esse motivo, a Valka nunca citou outro Quarta Tempestades, dando a entender que sim, eles foram extintos, e provavelmente o Pula Nuvem foi o que restou. Embora eu acredito que na real ele seja muito raro, e simplesmente se perdeu da espécie quando era filhote. Aliás, um Quarta Tempestades não seria derrotado com facilidade. Seguindo com o próximo, chegamos no Ataque Triplo, um dragão que apareceu na série Corrida Até o Limite, e depois virou parceiro do Dagur. Ele, de fato, é conhecido por suas caudas venenosas, onde cada uma guarda um tipo de substância. O Ataque Triplo era utilizado em batalhas, e os caçadores colocavam dragões para batalhar contra ele, até que o Banguela foi capturado e os dois tiveram que batalhar. No entanto, o Soluço liberta eles, e o Ataque Triplo se torna aliado dos Cavaleiros. Pelo que foi mostrado, sua força corporal é muito alta, e além da cauda cheia de veneno, esse dragão possui um grande poder de fogo. Aliás, por esse motivo exato, ele era colocado em batalhas. Pode-se dizer que o Ataque Triplo foi o único representante da espécie, que apareceu em todo esse universo. Na verdade, nem mesmo nos filmes ele apareceu, reforçando que sim, ele é o único, e talvez o último, da espécie. Por isso, o Ataque Triplo é muito raro, e seu estilo baseado em um escorpião conquistou a lealdade das pessoas. Levando em conta o fato dele ser muito rápido e inteligente, podendo ser considerado até mesmo um dos mais fortes da série. Dando sequência na lista, chegamos ao último e não menos importante dragão desse vídeo, o famoso Estripador Submarino. Uma criatura sinistra que apareceu inicialmente nas histórias em quadrinho, e depois de ser adaptado, apareceu em Corrida Até o Limite. Na história, ele foi mostrado como o grande rival do fogo de bala, e se tornou conhecido por seu tamanho colossal. Esse dragão pertence à classe Maré, como já deu pra ver, e mesmo que tenha aparecido em somente dois episódios, ganhou uma grande relevância na série. Por mais que ele seja agressivo e hostil, o Estripador ajudou o Soluço a sair do mar. Na luta contra o fogo de bala, ele revelou ser bem poderoso, possuindo a capacidade de criar redemoinhos que sugam tudo ao seu redor. O Estripador é muito dinâmico, e seu visual reforça que claramente ele é uma criatura abissal. Da mesma forma que os demais, ele também aparenta ser único na franquia. Além do mais, dragões dessa espécie não são fáceis de encontrar. Por esse motivo, ele se tornou muito raro e passou a ser temido pelos vikings. Na verdade, ele já era conhecido por sua força descomunal, ganhando ainda mais destaque depois de batalhar na série Corrida Até o Limite. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Lembrando que eu escolhi apenas alguns dragões, que são considerados últimos. Ou seja, ainda tem outros que também são, e por isso, no futuro, eu pretendo fazer uma parte 2 desse vídeo. No mais, espero que todos tenham gostado, e se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações. Coloca aí nos comentários qual dragão desse vídeo você mais gosta, e escreve também se você quer uma parte 2. Pra quem tiver interesse, o meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela, e na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro, junto com o meu servidor no Discord. Até o momento é isso, muito obrigado por me assistir até aqui. Fiquem com Deus, e nós nos vemos na próxima. Tchau!